Muito bom dia, queridos alunos, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos a mais uma aula de redação, hoje tendo como tema a revisão para a A6. Sei que estão muito ansiosos, gostam muito de produzir. Não se preocupem quanto ao tema, bem tranquilo, dentro do que já trabalhamos. Hoje relembraremos principais aspectos, características, divisão de toda a produção textual, novamente o que colocar na introdução, desenvolvimento, conclusão, principalmente quanto à proposta de intervenção. Tanto o itinerário K-UNI quanto o itinerário K-1000, teremos a mesma avaliação. Então teremos a proposta de intervenção. Então devem produzir desta maneira, só deixando bem claro para vocês. Qual será a proposta de redação da A6? Será que a professora vai adiantar para a gente o tema? Não, então hoje serão orientações, direcionamentos quanto à produção textual. Então como vocês muito bem sabem, é um texto dissertativo argumentativo, com todas as suas especificidades, toda a sua organização. De fato, se você conseguir desenvolver o tema com tudo que é pedido, esse total de linhas será muito bem utilizado. Então, um total de linhas aí de 25 mínimo a 30 linhas máximo. Aborde o tema sem se restringir a casos particulares. Então não se apegue a uma determinada situação. Ou específicos, ou a uma determinada pessoa. Formule uma opinião sobre o assunto. Então a partir da apresentação da tese, já é possível visualizar a sua opinião sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E claro, apresente argumentos que defendam o seu ponto de vista. Então o seu raciocínio deve seguir uma linearidade. Você vai apresentar a sua tese e a partir dessa apresentação, desenvolver e fundamentar os seus argumentos. Você não vai apresentar uma tese e apresentar argumentos que contraponham tudo o que você acabou de falar. É proibido transcrever, literalmente, trechos dos textos motivadores. Lembrando da importância dos textos motivadores quanto ao direcionamento do seu desenvolvimento de texto. Leia atentamente a proposta. E o que compõe essa proposta? Os textos motivadores e o comando da questão. Como vocês sabem, no comando da questão nós temos o tema. E a partir da leitura dos textos motivadores, esse meu tema será delimitado. Então não é simplesmente ler o tema e desenvolver um texto sem organização alguma, não. Então você vai se atentar quanto a todo o conteúdo referente ao comando da questão, ler, interpretar e a partir de então definir o tema, vá para os textos motivadores, de modo que você tenha um direcionamento. Até então, a partir da leitura dos textos motivadores, você vai começar a organizar suas ideias com a tese, com os argumentos, fundamentação. Como já falamos anteriormente, você não pode copiar trechos, mas a partir da leitura desses textos motivadores, serão despertados conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Faça exatamente o que foi solicitado, quanto à forma e quanto ao conteúdo. Vocês sabem que devem produzir um texto dissertativo argumentativo. Então não partam para um outro tipo de texto. Um tipo de texto apenas informativo, exemplo, né? Você deve de fato apresentar uma opinião e fundamentá-la, não simplesmente colocar informações. E quanto ao conteúdo, muito delimitado a partir do tema e textos motivadores. Estivemos trabalhando, nas últimas aulas, o tema educação, em relação ao qual propusemos quatro temas. Então hoje, como revisão, finalizaremos esse raciocínio que estivemos formando até esse momento. Isso quer dizer que o tema da A6 será a educação? Não obrigatoriamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou deixar em aberto, surpresa para vocês, tá bom? Vamos relembrar então, esses temas que propusemos quanto à educação. A professora podia dar mais alguma dica, né? Não se preocupem. O tema de vocês está relacionado a temas que já trabalhamos anteriormente. E vamos seguir com a nossa análise de hoje. Educação. Um assunto, muitas questões polêmicas. Então já falamos anteriormente que educação é um tema muito amplo. E a partir da escolha desse tema, nós temos muitas questões polêmicas envolvendo. E trouxe, novamente, aquelas que analisamos. Caminhos para uma educação inclusiva de qualidade no Brasil. Então teríamos muito a falar quanto a esse tópico. Todos nós conhecemos as dificuldades enfrentadas. Próximo, desafios da educação brasileira em tempos de pandemia. Justamente o que estamos passando, vivenciando nesses momentos tão difíceis. A conquista da qualidade na educação e o futuro do Brasil. Perspectivas do Brasil com a implantação do novo ensino médio. Tudo muito atual, tudo muito voltado ao que estamos enfrentando. Em muitas frentes, aliás. Através da leitura dos textos motivadores, vocês devem organizar um projeto de texto. Então não é simplesmente ter um tema, beleza. Li os textos motivadores, ok. Vou partir para a escrita. Muito bem, você tem vários argumentos, a sua cabeça está fervendo de ideias. Você vai utilizar todos? E aí? Você deve, então, selecionar as informações. Então é bom que você liste ou coloque em tópicos tudo o que você lembrou. E a partir de então, você vai selecionar e organizar essas informações. Lembrou de vários tópicos? Ok. Qual deles representa a sua tese? E os argumentos? De que maneira você vai fundamentar? Você vai exemplificar? Você vai utilizar citação? Você vai utilizar uma pesquisa? Dados estatísticos? Então isso é importante durante a organização do projeto de texto. É saber por onde começar. É o seu ponto inicial. Então, construção de argumentação. Seleção, interpretação e organização dos argumentos. Os seus argumentos devem ter consistência, pertinência e relevância. E, claro, um repertório sociocultural legitimado. Não é simplesmente colocar as informações de qualquer maneira. Você deve fundamentá-las justamente com esse repertório sociocultural legitimado. Deve haver também conexão no interior dos parágrafos e entre as partes do texto. Você deve utilizar repertório diversificado. Então, percebam que o seu texto deve seguir uma organização. Cada parágrafo deve ter a sua conexão com o próximo parágrafo, ou com o parágrafo anterior, ou mesmo entre as ideias que constituem aquele parágrafo. Cada parágrafo não é um texto à parte. Eu devo ter esses elementos de conexão, esse repertório diversificado. Já trabalhamos muito com isso quando vimos coesão e coerência. Na introdução, construa um período que apresente explicitamente o tema proposto. De que maneira? Justamente através do gancho. E o que seria esse gancho? Uma referência a uma obra artística, a uma citação, a um exemplo bem sucedido, ou a uma alusão histórica. Então, é o início do seu texto. Você vai começar ambientando o leitor quanto a esse tema, a partir da exemplificação. Após essa apresentação desse gancho com o tema, acrescente ao tema uma opinião. Ou seja, a sua tese. Veja algumas sugestões no próximo slide. Exponha os argumentos, causas e ou consequências ligadas à tese apresentada. Apresente uma solução para o problema. Este ponto é facultativo na introdução. Vamos aos exemplos. Sugestões, introdução de número 1. A educação no Brasil é normalmente alvo de acalorados debates. Isso porque, de certa forma, todos os setores econômicos e sociais acabam sendo impactados pelo nível de qualidade do sistema educacional no país. No entanto, é inegável que a educação sozinha não transforma um país, visto que a pobreza, a corrupção, o descaso e a violência no Brasil são fatores que impactam negativamente a sociedade e, nem sempre, são consequências diretas das dificuldades da educação. Por isso, torna-se imprescindível que a sociedade brasileira construa um programa político integrado, capaz de tornar a educação a chave para abrir outros direitos humanos, em consonância com o parecer de Katarina Tomaszewski, relatora especial da ONU sobre o direito à educação. Então, algumas observações quanto a essa primeira introdução. Inicialmente, temos a ambientação do tema. Então, a educação no Brasil é normalmente alvo de acalorados debates. Isso porque, de certa forma, todos os setores econômicos e sociais acabam sendo impactados pelo nível de qualidade do sistema educacional do país. Então, sobre o que vai falar o nosso texto? Sobre a educação, sobre o nível de qualidade do sistema educacional no país. Olha a tese. No entanto, é inegável que a educação sozinha não transforma um país, visto que a pobreza, a corrupção, o descaso e a violência no Brasil são fatores que impactam negativamente a sociedade e, nem sempre, são consequências diretas das dificuldades da educação. Percebam a apresentação da tese do ponto de vista do autor. E a conclusão, por isso, olha o conectivo aí, justamente dá a ideia dessa conclusão. Por isso, torna-se imprescindível que a sociedade brasileira construa um programa político integrado, capaz de tornar a educação a chave para abrir outros direitos humanos. E assim se segue. Segunda sugestão. Em um cenário globalizado, as tecnologias da informação ganham cada vez mais prestígio e sua utilização está presente em vários segmentos sociais, integrando, inclusive, programas educacionais, como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional do Ministério da Educação. Com o notável advento e modernização dos meios de comunicação, a tendência é uma progressiva inclusão digital. Nesse sentido, essa é uma das metas a serem alcançadas no cenário brasileiro, atualmente, e possui um papel imprescindível no desenvolvimento da nação. Vamos às observações. Temos, inicialmente, a apresentação do tema. Percebam que a ordem alterou um pouquinho. Temos a apresentação do tema. Depois temos o gancho, que é o exemplo quanto a isso. Após, temos a tese, que essa é uma das metas a serem alcançadas no cenário brasileiro atualmente, e possui um papel imprescindível no desenvolvimento da nação. Uma tese já com uma conclusão, que reforça a sua ideia. Observação. A conclusão pode apresentar uma solução, antecipar a proposta de intervenção, ou os argumentos. Então, você não vai simplesmente ambientar e apresentar a tese. Ponto. Não. Você deve fechar a ideia do parágrafo. Cada parágrafo, seja ele de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, ele deve ser organizado da seguinte forma. Eu devo ter a introdução do parágrafo, vou desenvolver a ideia, e, por fim, concluir, fechar com chave de ouro, todas aquelas ideias, todos aqueles pontos apresentados no referido parágrafo. Então, percebam que cada parágrafo deve ter a sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, mas isso não são partes do texto? Sim, mas são partes das ideias de cada parágrafo também. Então, você não vai apresentar simplesmente a ambientação, a apresentação do tema, e a tese. Ponto. Acabei, professora. Eu já vou para o desenvolvimento. Não. E o fechamento daquelas ideias que você acabou de apresentar? A conclusão daquilo tudo ali. Então, levem em consideração esse ponto. E no desenvolvimento? Vocês sabem que no desenvolvimento temos os argumentos, fundamentação e assim por diante. Inicie o parágrafo com o período que apresente o argumento, ou seja, a causa ou consequência relacionada àquela tese. Acrescente uma citação ou um exemplo com explicações. Já sabem de que forma devem desenvolver uma argumentação. Faça o fechamento do parágrafo. Olha o que eu acabei de falar. Justamente a conclusão do parágrafo. Utilize operadores interparágrafos, como em primeiro lugar, em segundo lugar, de fato, você vai organizar as ideias através da utilização desses operadores. Primeiramente, ademais, sob esse viés, além disso, de início, como consequência e assim por diante. Exemplo, vale citar, ademais, a importância da ampliação do uso das tecnologias como aliadas no processo educativo. As inovações tecnológicas, como a criação de núcleos integrados de pesquisa, a realização de aulas por videoconferências com outras escolas e a regulamentação do uso inteligente dos dispositivos móveis, permitem, respectivamente, uma busca mais ampla pelo conhecimento, a mesclagem cultural e a interatividade nas aulas. Com isso, ou seja, concluindo, os alunos, impulsionados pela curiosidade e pelo desejo participativo característico da classe estudantil, terão mais interesse pelos estudos e, por consequência disso, os índices de evasão escolar serão reduzidos. Então, percebam a organização das informações através desses conectivos. E na conclusão, lembre-se que, nesta proposta, todos os alunos precisam seguir o formato ENEM, ou seja, proposta de intervenção. Ah, professora, mas eu sou aluno do itinerário K-UNI. parabéns, mas você terá de ter na sua redação uma proposta de intervenção com base com o formato ENEM. Inicie o parágrafo com o período que retome o tema e a tese. Isso é facultativo. Apresente a proposta de intervenção, isso sim é obrigatório, indique a ação a ser realizada, os agentes sociais responsáveis por sua execução. Nada muito genérico, muito geral. Ah, o governo deve... O governo quem? Sejam objetivos, sejam claros. Então, a ação a ser realizada, os agentes sociais responsáveis por sua execução, como ela será posta em prática e qual é o efeito pretendido e, claro, detalhamento, ou seja, explicar ou exemplificar de pelo menos um desses elementos aí. Então, eu vou colocar todos eles, ação, agente social, como e efeito e tenho de detalhar pelo menos um deles. Exemplo. torna-se clara, portanto, a necessidade da implantação de medidas capazes de melhorar a valorização dos professores e de ampliar o uso das tecnologias nas escolas, porquanto esses projetos são de fundamental importância para aprimorar o sistema educacional supracitado. Temos aí a finalidade. Em vista disso, o governo federal, juntamente às prefeituras, às ONGs educativas e à mídia, deve fomentar a maior valorização dos profissionais da área. Temos os agentes, a ação e agora o modo, o meio e o aprofundamento desse item, por meio do aumento das verbas destinadas aos salários dos professores e de programas de incentivo ao referido reconhecimento, através de propagandas e palestras nos bairros. Adicionalmente, o Ministério da Educação deve aumentar a disponibilização de recursos tecnológicos nas escolas. Dessa forma, a longo prazo, o sistema educacional melhorará. Então, temos aí a conclusão. Espero que tenha ficado claro. Caune e Camil. Finalidade, agente, ação, modo, meio e o aprofundamento de qualquer um desses itens. E, claro, a conclusão, o fechamento do parágrafo e da ideia geral do texto, porque é a conclusão da conclusão. Exemplo de texto dissertativo argumentativo, agora completo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Faremos apenas uma leitura. Lembrando que estou disponível no chat. Caso tenham qualquer dúvida, me enviem. Caso estejam assistindo a esta videoaula em outro momento que não dá grade, vocês podem também utilizar a ferramenta Fórum. Nós estamos à disposição de vocês. Desde o surgimento dos primeiros modelos educacionais na Grécia Antiga, por meio dos ensinamentos dos sofistas, diversas discussões são fomentadas acerca das dificuldades relacionadas ao aprimoramento dos sistemas de educação. Olha o gancho, né? O educador Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, explicitando a importância das escolas na formação do indivíduo e, por conseguinte, a carência de alternativas que possam melhorar o referido sistema. Faz-se necessário, portanto, a implementação de medidas capazes de garantir o reconhecimento dos profissionais da área e de inovar as técnicas de ensino. Perceberam a apresentação da tese? Poderia até perguntar ao pessoal do chat, aonde inicia o gancho, a tese? E aí, o que vocês têm a me falar? Posso fazer isso no próximo slide? O que vocês acham? Participação, né? Pouquíssimos alunos no chat. Em primeiro plano, percebem a organização? A importância da utilização dos operadores? Em primeiro plano, é necessário ressaltar a valorização do professor como algo essencial na melhoria do sistema educacional brasileiro. O fato de os salários desses profissionais serem, na maioria das vezes relativamente baixos, faz com que esses indivíduos busquem outros serviços para aumentar o poder aquisitivo, visto que o custo de vida geralmente aumenta de maneira gradativa. Desse modo, reduz-se o tempo de dedicação à profissão primária e, consequentemente, as aulas passam a ser menos produtivas, fomentando o desinteresse dos alunos. Somado a isso, o ato que a sociedade tem de subvalorizar a profissão amplia a desvalorização dos professores, gerando uma perspectiva dupla, perspectiva dupla de insatisfação profissional, o que diminui o potencial de transformação social desses seres. Vale citar, ademais, a importância da ampliação do uso das tecnologias como aliadas no processo educativo, às inovações tecnológicas, como a criação de núcleos integrados de pesquisa, a realização de aulas por videoconferências com outras escolas e a regulamentação do uso inteligente dos dispositivos móveis, permitem, respectivamente, uma busca mais ampla pelo conhecimento, a mesclagem cultural e a interatividade nas aulas. Com isso, os alunos impulsionados pela curiosidade e pelo desejo participativo característico da classe estudantil terão mais interesse pelos estudos e, por consequência disso, os índices de evasão escolar serão reduzidos. Torna-se clara, portanto, a necessidade da implantação de medidas capazes de melhorar a valorização dos professores e de ampliar o uso das tecnologias nas escolas, porquanto esses projetos são de fundamental importância para aprimorar o sistema educacional supracitado. Em vista disso, o governo federal, juntamente as prefeituras, as ONGs educativas e a mídia, deve fomentar a maior valorização dos profissionais da área, por meio do aumento das verbas destinadas aos salários dos professores e de programas de incentivo ao referido reconhecimento, através de propagandas e palestras nos bairros. Adicionalmente, o Ministério da Educação deve aumentar a disponibilização de recursos tecnológicos nas escolas. Dessa forma, a longo prazo, o sistema educacional melhorará. Então, percebam que texto riquíssimo, quantas informações, quanta fundamentação, quantos exemplos. Procurem diversificar nessa fundamentação dos argumentos. Não utilizem, exemplo, no primeiro eu vou utilizar a exemplificação, no segundo também. diversifiquem as formas de apresentação. Isso também é muito importante. Queridos, vamos finalizar por hoje. Espero que esta aula tenha ajudado, esclarecido. Se tiverem qualquer dúvida durante a revisão, não deixem de enviar. Estamos à disposição. No mais, desejo novamente que tenham uma excelente avaliação, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Muita animação. Vamos lá.